E aí? Diga olá! Ah, é o dia de Brandon! E aí, Michael? Michael, já borrou as calças? Nicolas, Nicolas! Beleza, cuidado! Eu já fiz, eu já fiz! Hummm... Nossa, vão passar calor, tá cheio de roupa! Bela, diga olá! Bela, diga olá! Aqui, ó! Aqui, Bela! Não, eu acho que você está estando, hein? Não, eu acho que você está estando, hein? O que você viu? Você tem o... você tem o... Você tem o... você está estando? É, comece a ver se está estando. Uhum! Primeira vez dos meninos no paintball! Quer dizer, primeira vez do Michael! Vamos ver se vai... E aí, Bela? Vamos lá!